Vem, vem brincar e lica Vem, vem brincar comigo, vamos transformar Um, dois, três e... Lica, 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 pula, estica Vamos até lá No nosso mundo Vamos brincar e ter amigos Todo mundo junto nesse mundo de aventura Fundo e feliz As Aventuras de Lilica, a Koala Quando Falta Alguma Coisa Uau! Este castelo está perfeitamente perfeito, dona! De novo não, Lilipete! É isso, Joana! O Lilipete não deixa a gente brincar Ele só trabalha Joana! Oi, desculpem, meninas Então vocês querem brincar e não conseguem, né? Vamos ver se a mala pode ajudar É hora, é hora, é hora Malinha, abre a gola! Muito legal! Uma caixa de papelão! Mas o que será que tem dentro? Para descobrir o que está errado Basta olhar um pouco para o lado Você vai se surpreender E nunca mais vai esquecer Obrigada, Joana! Agora nós vamos brincar sossegada Sem ninguém para atrapalhar Boa sorte, meninos! Oh, Zepe! Ripelica, Zepe! Vamos achar o lugar mais calmo para poder brincar sem parar, Zepe! Ah, eu adoro esse silêncio e o vento quentinho do verão Obrigada, Zepe! Agora nós temos um problema bem grandão para resolver Do que é que a gente vai brincar mesmo? Não sei, cara dona Veja bem Esse problema é muito problemático e... Já sei, já sei! Dona, vamos fazer um teatrinho? E você vai ser a nossa estrela! Que dá dor! Não para! Nunca! Você também está achando que isso está triste demais para parecer uma brincadeira? É, acho que está faltando alguma coisa A gente não conseguia mais brincar por causa do Lilipete Daí a Joana abriu a mão e achou essa caixa para a gente E a gente não sabe mais o que fazer com ela Papelão? Fazer? Brincar? Fogão? Fogão? Não, seu guia do inventor A gente já brincou de comidinha ontem É, não dá para ser alguma coisa assim com mais velocidade Tipo um avião Ah, um avião de papelão Para a gente empinar como pipa Você consegue fazer para a gente? Eu vou adorar fazer o nosso avião voar com esse vento quentinho Só que não tem mais vento quentinho Cuidado, Lilica, ele vai estragar Aposto que se eu for mais rápido, ela sobe Como é que a gente vai brincar assim? Você tem razão, Lilica Está faltando alguma coisa Está faltando gente para brincar, isso sim Podia ter vindo alguém dentro da caixa, né? E se a gente construísse um robô com essa caixa? Esse robô não fala, não anda Não sabe brincar Eu sou o robô Mas posso fazer tudo o que você quiser O que você quer que eu fale Mudo, mudo, mudo Não, Guidinhos, vem cá Era só um faz de conta É, ela estava fingindo ser um robô Vocês não querem brincar com a gente? Ai, ai Ainda está faltando alguma coisa que eu não sei o que é Será que a Joana não se enganou com essa caixa? Mas a Joana nunca se engana Ela falou que, para descobrir o que está errado Basta olhar para o lado Lilipet? Como você chegou até aqui? É, Lilipet Quem te disse que podia vir? A gente está tentando brincar sem você Mais rápido, mais rápido Esse é o melhor e mais rápido A brincadeira de todos os tempos Ai, era o Lilipet que estava faltando Dona, era ele Yeah! Uhul! 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 Ah, ah, que foda você faz A brincadeira boa é demais Ah, ah, que foda você faz É você ao gentil de ficar Um paz Pega o papelão, põe na grama e sente em cima Segura com a mão, olha pra frente e sente o clima Olha começar a escorrer e divertir Um, dois, três e já Quando a boa brinca contigo Ah, ah, que foda você faz A brincadeira boa é demais Ah, ah, que foda você faz Com você a gente fica em paz Puxa o trenoche Que a gente está voando Olha as estrelas lá no céu iluminando Essa brincadeira é a melhor que a gente fez Quando acabar quero fazer outra vez Ah, ah, que foda você faz Toda brincadeira é boa demais Ah, ah, que foda você faz Com você a gente fica em paz Ah, ah, que foda você faz Toda brincadeira é boa demais Ah, ah, que foda você faz Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto